Oi, eu sou a Manu. Oi, eu sou a Lorena. Oi, 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 oi. Hoje nós vamos fazer o vídeo de come, olha ou lambe. Mas é come, lambe, olha, tá. Vai ser, a gente tem umas plaquinhas aqui, cada uma tem seis plaquinhas, duas come, duas olhas e duas lambes. E a gente tá muito animada pra começar. Então assiste o vídeo até o final, já deixa o like, se inscreve no canal e bora começar. Meninas, já coloquei a primeira coisa. E vocês vão ter que escolher, sem saber o que é, se vocês vão comer, lamber ou molhar. Eu vou lamber. Eu vou fazer o quê? Lorena vai lamber e Manuela vai olhando. Ah, meu Deus, eu vou lamber, né? Que me, vou lamber, que me, vamos lá. É bom. É bom? Lorena vai comer. Lorena come e Manuela, cadê o seu, Manuela? Não tá dando pra ver, levanta. Manuela, lambe. Então calma aí. Espera, me dá a plaquinha. Manuela, lambe e Lorena come. Calma que eu vou levantar. Preparado, gente? Azeitona. Lorena odeia azeitona. Manuela também. Manuela já lambeu. Se eu gostei na mesa, eu não tô aqui. Não vale cuspir, né? Não, tem que comer. Tem que comer, engolir. Tá, eu vou comer. E? O aviãozinho resolve tudo. Enfia tudo na boca e mastiga. Não, Lorena, tem que... Não, Lorena. Não, tem que engoleir. Não. Mastiga e engole. Engole e mostre a boca vazia. Vai, Lorena. Vai, Lorena. Volta, Lorena. Não, Lorena. Não vale. Vai ter que comer duas se fizer isso. Vai, Lorena. Você consegue. Ela fugiu. Já decidiram o que vocês vão fazer? Meu lambe. Ó. Já botei o próximo. Vou lambe. Lorena escolheu lambe. Manuela também escolheu lambe. Então me dá aí as plaquinhas do lambe. Não levanta ainda. Abaixa as outras... Não levanta. Abaixa a plaquinha, Manu. Posso levantar? Não. Tchau, tchau, tchau. Gente. Vamos ter que lamber. Não pode comer. Só pode lamber. Vocês escolhem o lambe. preparados para a próxima rodada? Sim. Já sabem o que vão colocar? Sim. Então, próximo... Alimento. Alimento. Escolhe. Vocês vão o quê? Olhar. Você vai olhar e Manuela. Manuela vai comer. Ok. Então, eu vou levantar. Eu quero levantar. Um, dois, três... Já sabe o que é isso? O que é isso, Manuela? Ah, neném. Nem neném. Botinha a boquinha. Ah, neném. 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 Tá sendo bom. Pô, poquinha a boca. Abre a boquinha. Não, eu vou ser que bota pra mim. Não vai, eu vou ser que bota pra mim. Engole e abre a boca. Não, engole e abre a boca. Vai, Manu. Vai, Manu. Agora você vai ter que comer. Vai comer a teitona. Bom, pode comer. Bom. Pode comer, Manu. Ah, Manu. Engole, Manu. Ah, Manu. Já vai tirar a boca. Ah, na boca. Ah, come logo. Eu comi. Gente, você... E vamos pra próxima partida. Tch, tch, tch. Tch, tch. Tch, 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 tch. Vou tentar cheirar. Não. Pode tentar cheirar, mas não pode levantar. Vai. Decide aí. Olha. Lorena, olha. E Manuela? Manuela, come? Ai, estou. Quem quer levantar? Eu. Não, eu, eu. Ah, não. Manuela, levanta agora. Olha. 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 O que é isso, mãe? Cat chupe. Come. 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 É bom. Come. E é bom? Tá, chica. Eu estou aí. O que está bom para mim foi? Eu estou com medo. Ai, que medo. Será que o bom? Não, eu tenho medo. O que sobrou pra você, Lorena? Fome. E você acha que vai ser bom ou não? Acho que sim, né? Estou fazendo. Sobrou o que pra você, Manu? E se for uma coisa boa, Manu? Calma, calma. E se for uma coisa ruim, e se for uma coisa ruim, Lorena? Você vai ter que comer? E Manu vai se dar bem, né? Então, abre junto. Calma, quando eu falar já. Um, dois, três, e já. Quem deram? Manuela, só olha. Bota no prato, Manuela. Você só pode olhar. Manuela. Manuela, você só pode olhar. Devolve, Manuela. Manuela, bota no prato. Manuela, não. Manuela, não. Não, Manuela. Manuela tá chorando. Volta, Manuela. Manu. Manu. Gente, eu vou ter que interromper aqui pra poder ir lá. Manuela, não. Manuela, não é super. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, a barba. Barba bem, barba. Ela só tá com ciúmes todo um chocolate. Mas a gente não dá pra comer não Não, Manu Você foi olha, não pode comer Manu, não pode, você foi só olha Só quem pode comer é a Lorena Gente, pra vocês terem gostado do vídeo Deixa o seu like, se inscreve no canal A gente tem uma meta de 50 likes Se vocês baterem essa meta A gente vai fazer um desse com um convidado Então deixa o seu like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Não, Manu Você não vai poder comer É meu Não, Manu Não, não Não, não Se inscreve no canal Não, não Não, não 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 Sleep No...? Tá gravando? Tchau.